No capítulo anterior, mostramos que a Caoa Montadora fez 10 anos de história na fábrica de Anápolis, em Goiás. Hoje vamos conhecer como um carro é produzido. Tudo começa nessa área, onde os materiais são recebidos e armazenados. Depois, começa a produção dos veículos em várias linhas de montagem. Na área do Body Shop, 22 robôs montam o conjunto básico que dá forma ao produto. A fábrica da Caoa Montadora está em constante transformação. A última foi feita o ano passado, para dar início à produção do Hyundai New Tucson. No Paint Shop, uma moderna área para aplicação de proteções especiais, prepara as peças para pintura, ampliando a aderência da tinta e protegendo contra a corrosão. A carroceria passa por diversas camadas de proteção e de pintura, Tudo controlado eletronicamente, garantido mais alto nível nessa etapa também. Também conhecido como montagem final, o Trim Shop é onde a carroceria acolhe todas as peças mecânicas, além de itens de acabamento que garantem o conforto para os ocupantes. A qualificação do funcionário é constante, a gente sempre está com treinamento aqui para poder qualificar o nosso funcionário. As estações que a gente tem hoje, a gente determina a mão de obra, determina a ferramenta, determina o equipamento, em parceria com a produção, com as áreas produtivas, qualidade, segurança. A última etapa dentro da fábrica são os testes finais, antes do carro chegar na concessionária. Mas isso, nós vamos ver no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A 1º Terra A 1ª Terra A 1ª Terra A 1ª Terra